Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando. Jesus, vem breve buscar a sua igreja querida. Jesus, vem breve buscar a sua igreja querida. Segue caminhando, segue caminhando. Jesus, fala aos servos, orai e vigiai. Jesus, fala aos servos, orai e vigiai. Segue caminhando, segue caminhando. E tu, meu amigo, vem agora e aceita Cristo. E tu, meu amigo, vem agora e aceita Cristo. Segue caminhando, segue caminhando. É, hein? Obrigado.